Do meu lado eu puxei força, pois ela foi do meu lado toda a vida. Sei como é que deu, olha aí, sei como é que deu, aí, aí. Aí, 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 ele pode pegar, ele pode pegar ela ali, olha lá, vai pegar o banco, hein. Aí. Já passou. Aí, aí. Aí. Dá, Alex, lá tu não vai. Pega a tacuara aí, velho. Ih, não pega nada, é lá atrás, olha. Ai, ai, ai. Vai quebrar o remo. Ai, 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 pegou de lado. Nossa, pegou o pior aí, cara, ó. Tá tudo certinho, chupando da hora, tá? Nossa. Tá chupando da hora, tudo certinho. Escapou, hein. Aquela caixa lá não caiu dele, lá. Mas, olha, tu foi, olha, nós estamos aqui. Escapou, velho, escapou. Esse tipo aí não tinha chegado nenhum ainda. Meu Deus, tu vê, parece que ele veio na melhor hora, né? Mas a cagada dele foi ele diminuir, pô. É. Ele ia ter pelo pau. Aquela hora ali, tu tinha que deitar o pau. Podia diminuir. Olha aí, olha aí. Porra, acho que eu filmei tudo, nessa desgraça aí. Tá bom. Tá bom, hein. Tá bom. Tá bom, hein, porque ele porro. ALES, tá bom!